Sem remorso eu vou aprender Deixar o líquido descer Até que eu caia aqui Eu sou aquele que todo mundo quer sair Dançar, amar, se divertir Até que eu pague os dreams 1, 2, 3, 1, 2, 3, dreams 1, 2, 3, 1, 2, 3, dreams 1, 2, 3, 1, 2, 3, dreams Desce macio e eu sinto o frenesi Eu estou mergulhando Num abismo sem fim Num abismo sem fim Eu estou me matando Tentando viver assim Tentando viver assim Estou tentando voar Sem razões pra aterrissar Eu me sinto cair Mas eu estou mergulhando Num abismo sem fim Num abismo sem fim O que importa se eu não acordar Ninguém vai sentir a minha falta Eu não tenho ninguém pra contar Essa noite eu quero entornar O que importa se eu não acordar Ninguém vai sentir a minha falta Eu não tenho ninguém pra contar Uma dose e a dor vai passar 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 Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever No meu canal Até mais Beijo